Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames, usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rádio e estamos aqui com mais um vídeo, e estamos com o nosso último episódio de Daughters of Ash. Sim, é o último, meu Deus, oh my God, eu achei que teria mais um episódio, mas acabou que sim, acabou sendo o último episódio aqui, e eu gostaria de falar para vocês que na verdade não é 100% o fim do mod aqui no canal, visto que tem muita quest que eu não consegui ativar nessa primeira gameplay, eu não sei se foi eu que fiz alguma coisa em ordem errada, ou se foi algum bug que não aparece em alguns NPCs para mim, mas tem conteúdo ainda, ainda tem conteúdo de NG+, então talvez tenha conteúdos aí de New Game Plus aqui no canal, então deixa o like aí para poder saber o feedback de vocês, se vocês estão gostando, se vocês querem ver o New Game Plus, para eu poder fazer aqui, ok? Então, nós vamos dar fim, infelizmente, à saga principal, né, mas talvez tenha conteúdo de NG+, e talvez ainda eu faça até uma análise desse mod que eu estava pensando em fazer, vamos ver. Então, vamos aí para a retrospectiva, sem muita enrolation, deixa o seu like e se inscreve no canal se você chegou agora, e vamos ver o que a gente fez no último capítulo para vocês relembrarem, porque faz exatamente uma semana que eu postei o último capítulo, né? E uma semana tem muita novela da Globo para assistir e ocupar a mente, então, buga um pouco. Basicamente, matamos o Four Kings, descobrimos que existe uma versão red do Smugger Ornstein, que depois de se deixando rolando totalmente escuro, aparece basicamente todos os chefes em versão vermelha, o que é bizarro. Fomos, inclusive, dar um rolê lá no mundo da pintura da loucura, inclusive aquele chefe de fogo, aquele demônio de fogo, ele estava aqui e não está mais lá em Lost Isolite. Entramos para o pacto da Velka, falando com aquele pássaro, inclusive pacto esse, que vamos tentar terminar nesse vídeo, infelizmente vai bugar. Matamos a Priscilla fucking à toa, tadinha. Preferia ter deixado ela quieta, já que não teve nada de bom, de drop. E demos um rolê lá no Duke's Archives, né? Na área lá controlada pela gangue do Sif. Encontramos o Ravel dando um rolê lá e por algum motivo foi preso, talvez de desnindo embriagado, mas ele estava lá e não ataca a gente, na verdade ele é um aliado. Ah, inclusive, nós matamos também o Caprishal Strahl, que toda hora a gente morria, né? E a gente pegou a chama dele que permite a gente viajar para mais lugares. E agora vamos, né, dar continuidade aqui no Duke's Archives. Vamos ver o que tem de bom esperando a gente. Tá, no meu rolê aqui para o Duke's Archives eu percebi algumas diferenças básicas, mobs trocados de lugares, alguns golems escondidos, e um javali ali naquela área principal onde era para ter uma fogueira. Eu não sei por que tanto javali, eu odeio esses javalis. Pelo menos ele ficou preso entre dois pilastros. Bem, a fogueira não estava aqui, né? Então vamos andar, vamos procurar visitar essa maldita fogueira. Matando os bichos, eu dropei a chave lá de baixo da prisão, que originalmente tem uma Firekeeper aqui, né? Mas não sei nesse mod. E ali eu ativei o atalho para a parte da biblioteca, aquela parede ali oculta da biblioteca, mas não achei nenhuma fogueira, cara. Aí eu morri, né? Então eu tive que voltar para a fogueira lá da prisão. Aproveitei para abrir a parte lá de baixo na esperança de ter algum item bom e era só uma merda de uma alma de um Dark Rath. Então, droga. Então eu continuei explorando e eu fiquei intrigado com uma coisa. Aquele golem que fica ali embaixo da escada da biblioteca, ele estava meio estranho. Ele não me seguia direito, ele brilhava um pouco. Eu decidi matar ele e tinha uma fogueira dentro dele. Então ele comeu a fogueira. Será como? Sentou nela? Sei lá. Mas ele estava ali com a fogueira dele e foi ali que eu ativei a fogueira para a gente poder ir para a Crystal Cave. Tranquilamente sem se preocupar que vão andar quilômetros de distância. Tá, na Crystal Cave, basicamente tinha algum daqueles inimigos da concha ali no caminho, mas em geral não teve grande diferença. Teve uma grande diferença quando chegamos no Sith. Não sei o que rolou aqui, mas o Sith já estava como se estivesse morto. Tinha a alma e tinha a Mulight dropada ali para eu pegar. Ok, eu não vou criticar, não vou matar menos um chefe difícil, entre aspas, mais ou menos. Me poupou trabalho. Porém eu lembrei de uma coisa. Eu lembro que alguém me falou que o Ravel aparecia em Ash Lake. Aí eu fiquei na dúvida, falei, será que tem alguma relação com o Ravel isso aqui? Vamos lá em Ash Lake, agora a gente pode até deportar. Rapidinho a gente vai. Então, sentei na fogueira e fui para Ash Lake. E quando eu cheguei lá, cara, eu tomei um susto. No lugar do dragãozão, né, do Ark Dragon, o Ravel estava lá sentado. Tipo, olhando para mim, eu até achei que ele ia me atacar pessoalmente, eu achei que tinha ficado P da vida, mas não aconteceu isso. Ele estava simplesmente sentado, não tem diálogo nem nada. Ou seja, é da hora se ele dublar sem colocar um diálogo, cara, isso ficará épico. Mas enfim, eu fui andando um pouquinho mais para frente, mais para trás de Ash Lake, e o Sith estava lá, cara. Tipo, tinha uma alma, como se fosse uma alma, uma sombra do Sith totalmente parada, que não fazia nada. E muito bizarro. Só que, ao mesmo tempo, tinha um Drake me atacando, e eu acabei falecendo para esse Drake. Eu não sei se eu poderia atacar esse Sith ali, mas eu acho que não. E quando eu faleci para esse Drake, o Ravel já não estava mais lá, e no caminho ali do banco de areia, estava espalhado em vários pontos, vários itens caídos, que na verdade eram pedaços da armadura do Ravel, até eu pegar o anel do Ravel. No bom sentido. E o Sith já estava morto. Conclusões. Ravel não gosta de dragões. Inclusive, eu tenho que fazer uma lore sobre esse Ravel, porque tem muitos mistérios por trás dele. Mas, ele matou o Arquidrago, ele matou o Sith, e provavelmente, com certeza, morreu na batalha com o Sith. Matou dois dragões, double kill de dragão, o cara é pica, o cara é muito bom. Mas, interessante isso que aconteceu, e agora a gente tem o set do Ravel, descobrimos como pega, né? Então, agora temos a alma dos Four Kings, a alma do Sith, falta a gente matar o Nito, e ir para Izalith, que a gente vai terminar esse game. Ok, upei meu extras, que eu estava com uma Fire Keeper Soul guardada, né? Então, está mais dois agora. Inclusive, eu acho que, você não upa os extras tanto, igual o Dark Souls original, mas o efeito deles é maior. Eu, pelo menos, achei que o mais dois está upando muito a minha vida, para a quantidade de HP que eu tenho. Então, acho que eles aumentaram isso. Enfim, vamos para o Nito. A gente já tinha explorado, a gente já tinha chegado no Nito, na verdade, né? A gente sabia que estava o Nito junto com a Cearan. Eu li que a Cearan deveria aparecer lá na arena do Artorias, para ela não aparecer aqui na batalha com o Nito. Porém, eu não sei qual foi o que eu falei com vocês, eu acho que bugou, e ela não aparece de jeito nenhum para eu entregar a alma do Artorias para ela. O Sif não aparece de jeito nenhum no túmulo deles. Eu já tentei fazer de tudo, ativar essas quests, então, eu falei, vou ter que enfrentar esses dois malditos, cara. Eu achei que seria uma luta muito difícil, sério, porque a primeira vez que eu enfrentei, eu não conseguia nem atacar eles. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Essa maldita da Cearan dá tanto dano, que eu faleci. Então, eu falei, eu vou upar o meu kit deus imortal. Sim. E foi o que, cara, basicamente facilitou muito. Eu não tomava tanto golpe assim, fiquei bem tranquilo, e quase não tomo staggers nenhum da Cearan. Então, ficou bem mole. A dica que é, para quem for lutar com esses dois aí, com o set do Ravel, claro, você, sempre afastar o Nito da Cearan, que o máximo que ele vai fazer, é usar aquela magia que vem por baixo, te atacando, e matar a Cearan no Parry, o máximo possível que você conseguir, porque ela esquiva bastante. Então, bata no Parry. E foi assim que eu matei, cara, não teve muito mistério. Foi bem fácil, inclusive um dos chefes mais fáceis, dos ali, mais avançados que eu achei. Sério mesmo. Obrigado, Ravel. Ok, então falta só mais um Lost Isolive Time. Vambora, meu amigo. Então aqui, uma das coisas que eu percebi, né, eu já tinha matado o monstro que descia a lava em um dos episódios anteriores, e eu notei que aqui não tinha Capra Demon, e sim, tinha trocado por alguns inimigos, tinha algumas minhocas, muito estranhas dali. Tinha uma espécie de NPC, barra invasor ali, com um elmo de Silver Knight, que me atacou, e usava uma espada buída com fogo, inclusive, e dropou o elmo de Silver Knight. Inclusive, uma minhoca me bugou também, entre nós, eu fiquei triste. e durante a minha expedição, caminhando ali na área onde você encontraria o Solé, tinha alguém abrindo a porta da Covenant. E ele continuou indo pra frente, falei, cara, que merda é essa? Fui seguindo ele, e basicamente, ele liberou o atalho onde teria um Titanite Demon. Ali agora tem uns inimigos com aquelas espécies de braços de aranha nas costas. Inclusive, esses inimigos não estão dentro do jogo original, eles são inimigos excluídos, eu sei disso porque um outro mod usa eles também. E esse inimigo aí, ele basicamente pula e te ataca, mas é facinho de matar. Então, indo de frente aqui, tinha uma Bonfire e o Solé sentado, coisa que era pra ser lá atrás, onde eu teria que matar o Centipede Demon pra poder conseguir andar ali no fogo. E não, esse caminho todo basicamente foi cortado. Antes, eu até voltei no caminho pra dar uma olhada. Cara, eu voltei ali, naquela área anterior, e parece que realocaram os Capra Demons pra cá. Mas também, eu não encontrei nada demais aqui. Eu voltei, e eu fui naquela área que tinha desabado e que é um veneno ali embaixo. E quando eu caí ali, ativou uma luta de chefe. O Jeremia é um chefe. E lutar nessa merda de veneno lento, sem um anel, é uma desgraça. Então, eu acabei falecendo. E pra minha surpresa, o desgramado roubou a chama que me faz viajar entre fogueiras. Quando eu fui na fogueira, eu vi que eu não podia warpar. Eu não posso viajar pra lugar nenhum, a não ser que eu encontre esse Jeremia de novo. Então, vamos pra desgraçada da Battle of Kings. Interessante o fato que uma das filhas de Isalith estava ali pra proteger a Battle of Chaos, então eu tive que lutar com ela primeiro. Ela droppou, inclusive, o cajado de Isalith. E, enfim, matei a Battle of Chaos por padrão. Não teve nenhuma mudança além deste mini NPC antes pra poder lutar. E eu vi ainda que eu não podia viajar entre fogueiras. Eu voltei lá na Lost Isalith porque eu tinha lido que o Jeremia podia estar lá novamente depois que você matasse esse chefe, mas ele não tá lá. Então eu tive só uma única opção. Voltar andando essa merda. Então vamos voltar andando. E aí foi aí que começou a tudo se clarificar um pouco. O objetivo do jogo é fazer você voltar andando nessa parte. Então eu voltei e na hora que eu cheguei na White Lady ali, alguém matou ela. Ela teve animação ali que morreu e também aquele NPC que ajuda ela, o Envy, ele também tinha morrido. O que levantou suspeita de que aquele filha da mãe estava por aqui. E dito e feito, chegando mais em frente ali na área da Queen Lag tinha um item no chão e eu peguei ali e estavam todas as coisas dele. Inclusive a chama que ele roubou de mim e muito provavelmente ele morreu para a versão vermelha da Queen Lag que inclusive fez um double kill. Mano, os bichos vermelhos são muito fortes, cara. Eu tô quase level 80 e eu não consigo dar dano direito neles. Eu tenho que farmar muito e eu não sei se tem alguma estratégia melhor, mas... E sim, agora com minha chama de volta eu posso voltar para a linda Fireland Shrine. Vamos matar o Gwyn! É o que resta para a gente já pegamos todas as chamas, né? Inclusive no caminho do King of the Force Flame tinha a alma dos Chosen Undead ali que eu achei Caraca, o que é isso? E sim, ali mais ou menos a descrição fala que teve muita gente que foi longe o suficiente porém não conseguiu. Imagina, cara, você desiste logo antes de matar o Gwyn, cara. Que merda, hein? Então, vamos matar o Gwyn. Com certeza vai ter alguma mecânica alguma coisa diferente para a gente matar ele. É, basicamente terminamos o game porém tem uma luta secreta contra o Gwyn eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Tá? Vamos lá, vamos com a notícia boa. Eu voltei, eu fiz um backup do save, né? Porque eu não queria começar o new game tudo de novo e então voltamos antes de matar o Gwyn. E eu tenho que buscar pelo que eu li no meu grande amigo Wikipédia eu tenho que buscar quatro cavaleiros Black Knights fantasmas do Gwyn que está por aí. Isso graças àquele anel que eu dropei matando aquele chefe lá, o Jarrell. Então, eu fui para os locais que eu procurei, né? E sim, eles estão lá. São quatro cavaleiros bem transparentes mesmo e cada um dropa as respectivas armas de Black Knight o que é legal. Um estava em Undead Asylum o outro estava em Sin Fortress lá na parte de cima onde tem aquele gigante o outro estava ali perto da Covenant ali perto da área do Sif e o outro estava lá no Taurus Demon que pra minha sorte apareceu um Taurus Demon vermelho eu tive que lutar com os dois porém o Taurus Demon mata o Black Knight e ele fez serviço pra mim e fez serviço dele também e assim eu fui lá lutar com o Gwyn de novo e no caminho ali da descida das escadas estavam os Black Knights me esperando ali não pra me atacar mas me esperando descer mesmo na versão fantasmas dele e assim eu lutei com o Gwyn matei o Gwyn e meu anel se transformou no anel da Gwynneville eu falei pô, agora vai agora eu vou conseguir matar a versão do Gwyn alternativa e pra má notícia que eu falei que teria não consegui eu não sei porquê mas eu vou colocar imagens aí de outro canal que eu peguei na internet vou deixar o link na descrição do vídeo basicamente é por subir ali a escada e tá o pássaro da Velka que ele iria me teleportar pra Anor Londo ele ia no Londo eu ia lutar com uma versão foda do Gwyn bem da hora e que ele usa embuimento de raio na espada e você não consegue dar parry nele então é uma luta digna agora não é aquela versão básica do Gwyn porém eu não sei o que aconteceu parece que pelo que eu vi eu teria que seguir a quest da Velka direitinho e uma das coisas seria matar o Nito sem a Ciaran eu matei com a Ciaran só que acontece que a Ciaran não aparecia pra mim na DLC o Sif não apareceu pra mim não sei se é porque eu fiz a DLC antes da hora se eu fiz o caminho da DLC normal eu não entendi muito bem então eu acredito que ou foi algum erro meu ou foi algum bug que aconteceu dentro do game que não me permitiu aí concluir a quest da Velka conforme deveria ser feita eu matei o Jeremia que ele tinha que matar em questão o Jeremia o Sif e o Ravel e o Nito então eu matei esses quatro esses quatro morreram na verdade o Ravel morreu e mesmo assim não foi não ativou eu pude ir pra Anor Londo eu cheguei até ir pra Anor Londo manualmente pra ver mas não só tá aquele maldito desbuguear e não tem nenhum ruim então talvez fique pro NG+, em que eu tente fazer essas quests novamente então eu vou tentar fazer direitinho e trago aí as partes que eu não trouxe eu não vou fazer saga completa do NG+, porque vai ficar repetido eu vou colocar só os momentos ali que não teve neste mod que eu consegui ativar no New Game Plus beleza? então essa aqui é o fim da nossa saga oh my god tô quase chorando aqui mas foi muito divertido ainda tenho mais conteúdo pra explorar tem o New Game Plus tem muita coisa ainda então esse não é totalmente um adeus tá bom galera? então não chorem e vamos aí próxima semana temos talvez um capítulo do New Game Plus fazendo besteiras nesse game então muito obrigado pela atenção de vocês por ter acompanhado até o fim essa saga maravilhosa um grande abraço e fui!